Jornal da Manhã. Destaque. O Destaque do dia é com ele. Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, bom dia, Marcos Faria, Madureira, bom dia. Sua alegria, Madureira, que bom que você voltou, Madureira, com seu espírito de solidariedade, esse seu sorriso franco, aberto e sincero, né, Madureira? Madureira, eu gostei do 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 Prisma, hein, Madureira? Deixei o meu Prisma antigo lá escondidinho pra não ter problema, se não tem problema, deixa ficou lá tranquilo, embaixo de uma árvore, né, pra respeitar sua majestade, o Prisma é Prisma 2016, né, Madureira? É bom, é bom ter vários empregos, né, Madureira? Fazer economia, tal. Foi tudo bem, né, Madureira? Férias boas, esteve em, viajou bastante, esteve em Goiás, trouxe licor de piqui aqui pro pessoal, tal, tal, viu o seu time, seu time, tá mal lá, hein, Madureira, tá mal, hein? O Madureira hoje não tem, Madureira, hoje tem férias, eh recesso eh regimental, Câmara Municipal está apenas com expediente externo, os vereadores estão se desdobrando nesse período de férias para trabalhar dobrado, para atender a população de Campo Grande, tá todo mundo trabalhando, todo mundo nas periferias, nos bairros, olhando os buracos, tapando os buracos, brigando com prefeito, né? O eu assisti ontem, né, a matéria do Jornal Nacional sobre o problema da saúde aqui em Campo Grande, a matéria é sempre nova, né? Porque o problema de saúde é sempre renovado e sempre muito grave, mas é essa, esses problemas de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são já problemas recorrentes, né? É claro que as autoridades, tanto o governo do estado como prefeitura de Campo Grande, tem se desdobrado em priorizar o atendimento de saúde, mas terminando, terminando não dando conta, né? A gente teve aí o, o, a grande investida da, das caravanas da saúde, que é, passou pelo, percorreu o estado de Mato Grosso do Sul inteiro, esteve muito tempo em Campo Grande, é claro, a demanda é bem maior que a intenção e o interesse do governo em resolver o problema. Tem a prefeitura de Campo Grande, mesmo com essa questão da descontinuidade administrativa à vida nesta gestão do, do Bernal, tem dado uma atenção especial à questão da saúde, só nesta, no retorno do Bernal, já foram, eh, inauguradas três UPAs, né? A UPA da Moreninha, a UPA da, do Leblon e a UPA da, da Santa Mônica, que deve começar a funcionar plenamente a partir de hoje, atendendo, eh, a Vila Popular, o Santo Antônio, Planalto, Taverópolis, Nova Campo Grande, o Portal Caiabá, Núcleo Industrial, quer dizer, toda aquela região oeste de Campo Grande vai ser atendida pelo, pelo, pela UPA Santa Mônica, com todo equipamento indispensável, eh, para o atendimento de emergência aos, 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 a, 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 aos Campo Grandenses e as pessoas, né? As pessoas, já que o, o projeto do, a, o lema do prefeito é as pessoas em primeiro lugar. Então, tá aí, esperar que esses problemas mostrados na reportagem ontem da, do Jornal Nacional, que a gente já conhece aqui, já há tempo, porque a imprensa aqui tem dado isso aí com uma certa insistência, que sejam encaminhados, sobretudo, precisamente, mais, de uma, uma emergência. Não se justifica essa, esses respiradores manuais, né? Isso aí é uma loucura. É, o, o estado, a prefeitura municipal, principalmente o município, né? Que é o gestor pleno de, da saúde, eh, em Campo Grande, tem que colocar em primeiro lugar a suspensão desses respiradores manuais e instalar, ou permitir a instalação, né? Facilitar a instalação dos respiradores mecânicos em todos os hospitais de Campo Grande, mesmo no hospital, eh, que não é diretamente administrado pela, nos hospitais que não são, eh, a, diretamente administrados pela prefeitura municipal, que se obriguem, né? A ter respiradores mecânicos, né? Porque é um absurdo, não só um, para o paciente, como para o, a pessoa que tá lá mexendo com aquele troço, né? Eh, não tem condições, as pessoas nem, a pessoa não aguenta, né? A ficar o tempo todo apertando aquele trem ali, é um absurdo. Então, a gente, do ponto, a gente quer aqui, apenas contribuir, e eu tenho demonstrado isso, eh, pessoalmente, quando acompanhei as caravanas da saúde do estado inteiro, eu tive nos, nos dez, onze municípios, cidades onde a caravana foi, eu fui, e fui junto, né? Pra testemunhar o, o interesse, a prioridade dada à saúde no estado pelo governador, eh, Reinaldo Azambuja. Esperar que este, né? Esta prioridade continue e que as soluções, né? Venham com mais rapidez. É claro, a, a Campo Grande é uma cidade complicada, né? Porque pra cá vem todos os problemas do estado e de alguns estados, de alguns estados vizinhos, mas a gente tem que, eh, facilitar, criar, não só criar expectativa, mas criar condições, né? Para que essa saúde seja, que a saúde fique também aqui em Campo Grande. O, eh, é indispensável, né? O que prefeito, municipal, governador do estado, união, estejam juntos aí pra encaminhar solução, não é porque no Brasil todo tá ruim, até pior que aqui, que a gente vai acomodar, né? Acho que tem mais é que enfrentar o problema e resolvê-lo. Aqui eu acho que nós temos que aumentar o número de leitos, já tem uma preocupação encaminhada, tanto no hospital do câncer, como no hospital da Santa Casa, com a a a rapidez com que se constrói-se o o o hospital do trauma, que vai ter mais cem leitos, cerca de cento e tantos leitos, exatamente na área mais, vulnerável aí da do atendimento à saúde, o o o o governo municipal tem que ter preocupação com a criação do hospital municipal e eu estou vendo aqui no jornal que o governo do estado vai vai transferir a a a central de regulação de vagas para um uma organização de saúde, dentro daquele seu processo de eh dividir com a iniciativa privada ou com a organizações não governamentais, organizações do terceiro setor, é o sistema hospitalar de Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem que eh não pode, você não pode criar essa esse ranço aí de ah tudo estatizado, tudo está, acho que o estado tem que eh dividir essa responsabilidade com setores eh eh não governamentais, principalmente com setores não governamentais e também com a iniciativa privada, eu acho que todo mundo tem que contribuir, não dá pra você bancar saúde sozinho, sobretudo com a a burocracia que a gente tem aí, né? A burocracia que come a metade do do a burocracia que come a metade do que se gasta em saúde no Brasil e que não, você não pode acabar com a burocracia, você se você acabar com a burocracia, o que os cara mete a mão, tá? A burocracia é um pega ladrão aí que tá aí, infelizmente tem que ter isso eh em em eh o governador Reinaldo Azabuja anunciou ontem pacote verde de dois bilhões e setecentos milhões de reais para recuperação de pastagens eh de pastagem degradada, aliás, é um dos problemas mais graves que nós temos hoje no Brasil e Mato Grosso do Sul eh núcleo disso aí porque é um estado da de matriz econômica agropecuarista de agronegócio é a questão da das pastagens degradadas, é um é uma denúncia antiga, né? E que tem crescido muito por falta de medidas efetivamente eh positivas na questão de eh cuidar de recuperar essas pastagens, então esse programa eh esse pacote verde prevê isso, né? mas claro tem outras eh recuperação de pontes e estradas vicinais, quer dizer vários 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 programas dedicados inteiramente a área de produção, são investimentos de cerca de dois bilhões e setecentos bilhões de reais, o pacote deve ser anunciado nas próximas semanas pelo governador Reinaldo Azambuja. o o o pois é, a lama asfótica terminou provocando algumas baixas significativas aí na na sucessão municipal, o governador, o ex-governador André Putinelli deixa de participar, é claro que ele não tem nada, né? A decisão dele foi tomada bem antes de surgir nessas denúncias e bloqueios, etc, tal, mas ele é claro que ele já sabia que poderia acontecer e preferiu não se expor, né? Mais do que já naturalmente se expõe na condição de de ex-governador. Então não é candidato a governador e o Nelsinho Tratti também não vai ser candidato a governador. Tá tentando, insistindo, mas dificilmente sairá candidato a governador, aliás, a prefeito, governador não, Sérgio Cruz, a candidata prefeito, candidato a governador ele já foi, candidato a prefeito de Campo Grande, não vai ser candidato. Tá aí essa história de uma pesquisa pra ver se quem, dos irmãos, quem é que tá melhor, tal, mas essa pesquisa o o Marquinhos Tratti já, o Marquinhos Tratti já descartou essa possibilidade. Ele é candidato, não depende de pesquisa, não depende de nada, ele depende apenas do partido homologar, aprovar a candidatura dele. Já falou aqui, neste programa, que chegou a vez dele ser candidato, que o Nelsinho já teve a oportunidade, que o André já teve, que o que o Bernal já teve, que agora é a vez dele ser candidato e não há não abre mão dessa possibilidade, até porque o nome dele aparece relativamente bem nas pesquisas, eh o não a rejeição dele é menor do que a a do próprio irmão e o e além de tudo o irmão tem esses problemas aí de ser citado pela operação no asfalto, de ter bens bloqueados, eh pelo pela Justiça Federal, dessa explicação do Giza, tem uma série de coisas que não vai dar tempo ele ele resolver tudo, é claro, de repente ele não tem nenhuma implicação com nada disso, pode ser apenas, eh suspeita, né? Mas ele não não dá pra ficar explicando durante a campanha eleitoral. Essa campanha vai ser uma campanha onde o candidato vai ter que entrar já, né? Pra valer, sem ter que ficar explicando, não foi assim, vai ser assado, não vai acontecer nada e tal. E nesse aspecto aí, o o Marquinhos Tradi tá, né? Eh o Marquinhos Tradi supera o irmão, não sei se do ponto de vista administrativo, até porque eu não não conheço a administração do do Marquinhos, até porque ele nunca administrou nada, né? Mas o o tá aí, né? Ah os efeitos da da operação na uma sorte que é aquilo que eu tenho falado. Chegou a hora, né? De de se colocar eh eh diante da da gestão pública, pessoas que não tenham nenhuma nenhuma pendência de ordem legal, de ordem jurídica, pessoa que já tem, que já passou pelo governo tal e que deixou e que deixou essas digitais aí, então tá na hora do do eleitor, né? Começar e já o o eleitor já está ficando muito exigente, daí essa essas desistências, né? Que estão acontecendo na política de Campo Grande. Com relação a reforma trabalhista, o governo deve enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional um projeto de reforma trabalhista, né? Que tem três pontos eh importantes e polêmicos, é questão de ampliar a terceirização, de tornar permanente o PPE, que é o programa de proteção ao emprego, aquele que reduz hora de jornada e reduz salário e tal, ainda do governo da presidente Dilma e as convenções coletivas, é que esse é o mais mais polêmico de todos, porque retira poderes da 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 legislação trabalhista da da CLT passando, dando força de lei aos as convenções coletivas, as ou seja, os o que for combinado entre patrões e empregados. Agora a coisa é certa, eu acho que não deve haver nenhuma o que essa reforma não deve meter a mão no bolso do trabalhador, primeira coisa. Agora a coisa é certa o seu escaramuço. Pois não. Do jeito que tá, não tem como ficar, né? Quer dizer, a a empresa hoje, pra você ter ideia, ela paga, se ela contrata um 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 trabalhador por no salário mínimo oitocentos reais, oitocentos e poucos reais, ela vai pagar o dobro, né? O mesmo tanto que ela paga do de salário, ela paga de de encargos sociais. Quer dizer, é um absurdo, a empresa que pode contratar três, quatro trabalhadores, termina contratando um, dois, porque não tem condições de pagar os encargos trabalhistas, os encargos sociais. Então, tem que mexer alguma coisa pra facilitar a contratação, porque o desemprego não é só porque tem crise econômica, o desemprego ele também é porque tem o problema dos encargos sociais, que as empresas, principalmente empresas pequenas, empresas, pequenas empresas e microempresas, não tem condições de arcar com esses encargos, que são uma carga muito pesada, né? Para os empresários e que termina prejudicando diretamente o trabalhador, porque causa desemprego. Então, não vai botar a causa do desemprego somente na crise, não, porque tem crise, não tem como, não. A crise é a principal responsável. Mas, uma responsabilidade permanente pela não contratação e pelo desemprego no Brasil são os encargos sociais que as empresas, principalmente as pequenas empresas, não podem arcar. É preciso ter política boa, é preciso ter política boa para o trabalhador, é preciso ter política de resultado para as empresas, senão o índice de desemprego vai continuar crescendo e ninguém vai conseguir controlar a crise. Falei e tá falado. Resulta.